Tomar uma decisão logo cedo ou mais próximo da hora do almoço Muda sua probabilidade de ser mais otimista ou pessimista com ela? Por que os investidores não ficam tão felizes quando ganham, mas ficam muito tristes quando perdem? Se a temperatura do local onde você estiver estiver muito gelada, muda sua probabilidade de aceitar ou de rejeitar uma decisão? Então, a ordem das alternativas que eu te apresentar muda sua probabilidade de aceitar uma e de rejeitar a outra? Você toparia pagar mais ou menos do que 10 mil reais por esse curso? Por que quando eu te apresento com um preço, eu aumento a probabilidade de que você feche esse curso? Quais as condições que tem que acontecer para eu ter um efeito manada? Isto é, várias pessoas tomando a mesma decisão, sendo que na verdade uma ou duas no máximo pensaram sobre aquilo. Meu nome é Rafael Palloni, eu sou instrutor da FCA Partners nas certificações de CFA, CGA, FRM e vários cursos em company. Tenho um mestrado em economia por uma das mais respeitadas universidades da Inglaterra. E minha área de pesquisa em interesse é a teoria da decisão. Nós tomamos várias decisões todos os dias. Que marca de café eu compro? Que roupa eu visto? Devo falar para aquela garota que eu gosto dela ou esperar mais um pouco? E algumas pessoas tomam decisões que são muito impactantes para as empresas e para os bancos. Devemos ou não aumentar esse limite de crédito? Devemos executar essas garantias ou esperar que eles nos paguem? Devemos promover alguém internamente ou recrutar alguém no mercado? A produção do conhecimento na área de teoria da decisão tem passado por muita evolução nos últimos anos. Mas nós sabemos que o ser humano erra sistematicamente e que ele tem viés no seu comportamento. A FCA, sempre focada em cursos relevantes para a área de finanças, lança agora o curso de teoria da decisão. Nosso objetivo é te mostrar esses vieses do comportamento para que você os evite e consiga tomar melhores decisões. Não perca tempo. Nossa carga horária é de 25 horas. Procure a gente para um curso em company ou para saber das próximas turmas.